E desses cartões que eu mostrei para vocês, a partir da versão Platinum, você estaria muito bem servido. E nós vamos começar... Eu não classifiquei o melhor de primeiro para o décimo, não. Eu vou mostrar que esses cartões, quem tem, pode se sentir privilegiado em ter esses cartões, tá? Então, vamos começar pelos dois cartões que qualquer um pode ter. Cliente pobre, baixa renda, média renda, rico, milionário, qualquer um pode ter. Se for aprovado, vai ter. Então, quando você pedir esses cartões, foquem na bandeira Visa, tá? O Visa Gold, que é esse daqui, e esse é o Visa Platinum. Esse daqui tem uma renda mínima de R$2.500, mas você pode tentar pedir com dois ali, que pode ser que você passe. E esse daqui, R$5.000 de renda. Mas não tem problema, tem muitas pessoas que ganham R$1.500, R$2.000 e tem o Gold, depois de upgrade para o Platinum. Não tem problema nenhum. Esses dois cartões aqui, deixa eu explicar para vocês entenderem direitinho como que funciona a pontuação desse cartão. No cartão Gold do Pão de Açúcar, esse cartão aqui, a cada R$1 gasto, R$1 gasto, você joga um ponto para o TudoAzul. Então, R$1 aqui, em qualquer um desses dois cartões, você joga um ponto para o TudoAzul. Isso quer dizer que, se eu gastar R$10.000 aqui no cartão Gold, eu ganho R$10.000 pontos para o TudoAzul. Eu posso transferir para o TudoAzul. Se eu gastar no Platinum R$10.000, eu posso transferir para o TudoAzul R$10.000 pontos. Só que, como eu posso ganhar o dobro de pontos, eu faço o quê? Eu espero uma promoção. Transfira os pontos do seu cartão para o TudoAzul, para o TudoAzul e ganhe o dobro de pontos. Igual estava acontecendo agora com o Azul. Transfira os pontos do cartão e ganhe 90% de pontos. Ou seja, se você transferir aqui 10.000 pontos para lá, você ganha mais 90% em cima. Tá certo? Então, esse cartão para o TudoAzul é um dos melhores cartões para transferir. Esse cartão aqui, ele é melhor, só para você ter ideia, esses dois cartões são melhores que o Visa Infinity do TudoAzul. Por quê? Porque aqui é 3,3 pontos a cada dólar gasto. Aqui é 1 ponto, 1 real. 1 real, 1 ponto. Tá certo? Então, se eu gastar 10.000 reais aqui, eu não ganho a quantidade de pontos que esses dois cartões me dão. Tá certo? Então, 1 real, 1 ponto, TudoAzul. 1 real, 1 ponto, TudoAzul. Se eu quiser transferir, agora vai mudar. Se eu quiser transferir o ponto desse cartão para Latam ou Smiles, então no Gold, o Gold, que é esse cartão, 1 real, 0,77. 1 real, 0,77 Latam ou Smiles. Já no Platino, 1 real é igual a 0,88 pontos, Smiles ou Latam Pass. Tá certo? Então, esses dois cartões, tanto o Pão de Açúcar Gold quanto o Pão de Açúcar Platino, ele tem uma força maior para você no acúmulo de milhas. E aí, como você pode transferir os pontos para os programas parceiros, Latam, Smiles e TudoAzul, então você acaba tendo uma quantidade de milhas suficiente para esses cartões. Tem anuidade? Tem anuidade, Leandro. Por exemplo, o Pão de Açúcar Gold, no caso, o cartão Pão de Açúcar Gold ou Pão de Açúcar Platino, você pode isentar anuidade através da central de atendimento. Você vai ligar na central e tentar negociar a isenção desse cartão, tá? Leandro, é fácil isentar esse cartão? Fácil não é. Se fosse fácil, todo mundo pediria e isentava. Mas você tem a possibilidade de conseguir a isenção, tá? Então, a anuidade desse cartão é 12 parcelas de R$33,75, a cada R$1,00 é um ponto, no caso, para a TudoAzul, como eu falei para vocês. E aí você tem os benefícios do programa, no caso, do Pão de Açúcar, tá? Se for para o Latam e para a Smiles, eu falei 0,77, desculpa, é 0,7, tá? Só confundi aqui 0,7, é 0,7. Só corrigindo aqui, um ponto azul é um ponto normal e Latam e Smiles, 0,7 no Gold, tá bom? Só para corrigir aqui, beleza? E no Platino, o Platino, a renda é R$5.000, a anuidade é R$12,54,17, R$1,00, um ponto. E você tem aí os benefícios 0,88, Latam e Smiles, tá? Gente, vale a pena esses cartões? É um cartão, assim, muito bom para quem quer acumular milhas. Mais rápido são esses cartões, tanto o Gold quanto o Platino. R$2.500 de renda no Gold, R$5.000 no Platino, beleza? Um outro cartão, que também, esses cartões aqui, ó, baixa renda, média renda e alta renda. Ah, mas eu sou pobre. Aqui. Serve, qualquer um pode ter, tá? Então, não é desculpa para você não ter um cartão bom, tá? Não se sinta envergonhado de ter um cartão como esse, porque esse é o melhor cartão que nós temos no Brasil para acumular milhas, tá? Para acumular milhas é o melhor que tem. É real, né? Não tem spread. Você vai comprar ele fora do Brasil, não tem spread. Usa o dólar comercial, que é o mais barato que tem. Ou seja, é um cartão de luxo. Porém, é de um supermercado. Até quando vai aguentar isso? Não sei. Mas os caras têm bala na agulha, tá certo? Um outro cartão que vocês podem pedir aí, que também é um cartão muito bom para acumular milhas, é o cartão Tudo Azul Platino. Mas, Leandro, eu queria que vocês entendessem que eu vou mostrar aqui vários cartões. Não significa que você tem que ter todos. Mas o que eu vou mostrar aqui, se você tiver um desses, está muito bem servido. E se não tiver, tem um outro cartão e acumula milhas, não tem problema. É que eu estou mostrando aqui os melhores que nós temos hoje no país. Tem muito mais que o que eu vou mostrar, mas esses aqui são os principais que eu encontro. Eu, se eu tivesse que escolher para ficar com esse cartão, eu ficaria com esses que eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é um cartão Tudo Azul Platino. Esse cartão, além de você levar o upgrade de categoria junto ao programa Tudo Azul, quando você contrata esse cartão azul, existe o programa Topazio, o azul, que é o branco, o azul Topazio, o Safira e o diamante. Quando você contrata esse azul, o Platino, você de cara já vai para o Safira. Fica faltando 10 mil pontos para você virar diamante. E aí tem os pontos qualificáveis que eu vou explicar agora para vocês. Esse cartão é um cartão muito bom. Vou até abrir para vocês verem aqui. Porque é um cartão que está cheio de benefícios do programa Tudo Azul. Além de você acumular mais milhas com eles, vocês também têm o benefício de viagem com esse cartão. Diferente do Pão de Açúcar, esse cartão, além de acumular boas milhas no programa Fechado Tudo Azul, você tem alguns benefícios, por exemplo, em viagens sendo um cliente Topazio da Azul, ou um cliente Safira Tudo Azul. Nós temos vários cartões do Itaú. O Internacional, que é esse primeiro de 800 aqui, não vale nada. É um cartão sem anuidade, mas R$ 1.000 já está anuidade, mas não tem benefício praticamente não. Estou fora desse. Vamos focar no Platino. E o Gold, se puder dar upgrade para o Platino, melhor ainda. Foque no Platino, o Platino é um cartão bom. Beleza? O Platino, R$ 5.000 de renda, você pede o cartão. Anuidade grátis, se você gastar R$ 4.000 por mês. A pontuação é um, a cada um dólar gasto, equivale a 2,2 pontos, tá? Mas se você comprar passagens aéreas, por exemplo, no Tudo Azul, você vai ganhar 2,6 pontos por cada dólar gasto. Comprou com esse cartão no azul, você ganha 2,6 ao invés de 2,2, tá? E aí, vocês estão vendo todos os benefícios que o cartão te dá, tá certo? Eu não vou entrar em benefícios aqui, porque tem muitos benefícios, tá gente? Eu não vou entrar nos benefícios, mas você pode isentar a anuidade do cartão gastando aí por mês, com um valor mensal de R$ 4.000, isenta 100% e R$ 2.000, isenta 50%. O que vale nesse cartão é que você pode chegar a ganhar 2,6 pontos por dólar gasto comprando no Tudo Azul. E 2,2 pontos comprando em outros lugares, tá no dia a dia. E é um cartão que, além de você acumular mais milhas no programa Tudo Azul, ele é fechado, né? Então, você vai ganhar milhas azul, tá? Milhas azul não transfere para o Latam. Então, nesse caso aqui, diferente desse daqui, esse eu transfiro para onde eu quiser. Esse não. Comprou as milhas, você força o programa Tudo Azul ser o melhor programa para você, tá? Tudo Azul Visa Infinity, tá? Aqui eu consigo isentar a anuidade dele por gastos mensais, e também ligando na central e conseguindo negociar a anuidade, tá? Esse cartão, além dele me trazer maior pontuação em acúmulo de milhas, ele me traz benefício, como eu acabei de falar para você, que eu posso ganhar duas passagens aéreas grátis, uma espelho internacional e uma espelho nacional. Além disso, eu tenho direito a duas diárias de veículo grátis e eu tenho direito a upgrade de assento grátis. Eu posso ter dois acessos no Lounge Key por cartão e ter os benefícios de viagens com esse cartão. Além de Salavip Latitude, Salavip do Lounge Key, Salavip Tudo Azul, totalmente gratuito com esse cartão Infinity. Então também é um cartão voltado para acúmulo de milhas e vem ajudando muita galera aí também, tá? Outro cartão que é muito bom para acumular milhas é esse cartão aqui, o Visa Infinity do Personal IT. Como nós temos várias versões deles, nós temos a versão Personal IT, temos a versão Personal IT do Tudo Infinity, temos a versão puro, qualquer um pode pedir esse cartão, e temos a versão black, onde todo mundo pode pedir esse cartão também. Então esses cartões aqui, da Latam, também são cartões de prestígio para você acumular milhas, tá? Esses cartões aqui, você pode ganhar 7 pontos a cada dólar gasto internacional e você pode ganhar 5 pontos a cada dólar gasto nacional. O que é isso? Se você viajar para fora do país, 7 pontos. Se você usar aqui no Brasil, 5 pontos, tá? E aí, além de você ganhar mais pontos Latam com esses cartões aqui, o Infinity puro, o Infinity Personal IT ou o black, você teria a possibilidade de dar upgrade nos benefícios da Latam. Acento, são 6 upgrades por ano, por cada cartão, por cartão, você pode viajar de econômica e dar upgrade para a executiva se tiver disponível, né? Acesso à sala VIP da Latam, todas espalhadas pelo Brasil e o mundo afora. O Visa Infinity 2, acesso no Lounge Key por cartão e o black te dá acesso à sala da Mastercard Black. Todos os benefícios de embarque nacional e internacional com esses cartões da Latam. Também são cartões de prestígio, tá? Tanto o black, quanto o Infinity, quanto o Infinity, quanto o Platinum, são cartões bons. Você tem acesso à sala VIP da Latam, acesso ao Lounge Key pelos Visa Infinity e tem acesso pela Mastercard Black na sala Mastercard Black 1 e 2, tá? Posso injetar a anuidade desse cartão por gastos mensais, posso negociar a anuidade desses cartões pela central de atendimento também. Dando aos cartões da Latam também um programa de pontos bom, né? O que acontece quando eu falo de um programa da Latam e da Smiles ou do Tudo Azul é que os pontos ficam fechados a eles, tá? Diferente do Pão de Açúcar que você joga para a Latam, Smiles e Tudo Azul, você não vai pegar os pontos da Latam e jogar, por exemplo, para a Azul. Você não vai pegar os pontos da Smiles e jogar para a Azul. Porque você já jogou os pontos automáticos para o programa, tá? Então, nesse caso, ele é muito bom, os pontos, mas para o programa fechado. Tá certo? Um outro cartão muito bom é o cartão Infinity Smiles. Esse cartão, show de bola, um espetáculo de cartão também. A pontuação desse cartão é 4 pontos a cada dólar gasto se você fizer parte do clube da Smiles. Quando eu falei aqui 7 pontos da Latam e 5 pontos, também tem que ser do clube, tá? Tem que ser do clube da Latam. E aqui, você sendo cliente do clube, você ganha 4 pontos por dólar gasto. Como nós temos 3 bancos que emitem esse cartão, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, então cada um tem um pouquinho de diferença de regras, tá? Então, por exemplo, eu ganho 20 mil milhas que também se transformam em qualificáveis caso eu participe do programa, tá? Então, no Santander pode ser 20, pode ser 16, pode ser 15. Você ganha pontos contratando o cartão, pagando a anuidade do cartão, tá? Só que a Smiles, como você sabe, eles têm aí o programa de parcerias. Então, eu posso ganhar milhas Smiles, juntar milhas Smiles, trocar por produtos, no Shopping Smiles, eu posso, com as milhas, alugar um cruzeiro, produtos, aluguel de carro, hotéis, viagens, com as milhas Smiles e suas parceiras. Eu posso voar com a Smiles pela Delta, eu posso, pela Delta não, pela Copa, desculpa, pela Copa. Eu posso viajar com a Smiles, viajar com a Smiles pela Avianca. Eu posso viajar com a Smiles por outras companhias parceiras da Gol, Então, acaba sendo um cartão muito forte também em milhas aéreas, tá? E mais um cartão muito bom, que você pode fechar os olhos, e agora mais um benefício nesse cartão, é o Visa Infinity Ducks de metal do BRB. Esse cartão, ele pontua cinco pontos no primeiro ano, a cada dólar gasto. Você pode solicitar oito cartões adicionais, oito cartões adicionais grátis, tá? Nesse caso aí. A anuidade do cartão é R$ 1.500,00, e você isenta por gastos mensais. R$ 15.000 a R$ 19.999,99, isenta 75% da anuidade, dos R$ 1.500,00, tá? Por mês é R$ 125,00, né? E você pode isentar a anuidade adicionais também. E caso você queira continuar isento, se você gastar R$ 20.000,00, você não paga anuidade também, tá? E esse cartão, além de eliminar cinco pontos por dólar gasto, e eu poder fazer ganhar o dobro de pontos na hora de transferir os pontos desse cartão, eu tenho os adicionais que também podem gastar e ter os mesmos benefícios. Que benefício, Leandro? Ele te dá acesso ilimitado ao titular, os oito adicionais para o Lounge Key e para o Priority Pass. Só que agora, mais uma novidade. Antes, era três acessos por ano por convidado. Agora, é três acessos por visita. Por visita, por convidado. Ou seja, eu posso pegar o cartão Lounge Key, levar três convidados na sala VIP, por exemplo, o Ambar. E eu tenho o Priority Pass. Eu passo o Priority Pass e levo mais três. São seis por visita. Aí nós cansamos da sala da Ambar. Eu vou na sala aquela VIP Club, lá de Brasília. Levo três do Lounge Key e três do Priority Pass. Aí cansamos da BRB. Vamos para a sala da Clube Lounge. Vamos para o Clube Lounge. Três pessoas, mais três seis. Então, é por visita. E desses cartões que eu mostrei para vocês, a partir da versão Platinum, você estaria muito bem servido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho